Olá meus amores, tudo bom com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser os últimos preparativos pro chá da Milena, tá bom? Na verdade eu vim aqui gravar a introdução, porque esse vídeo eu já tô gravando há uma semana desde o sábado passado, que no caso uma semana antes do chá de bebê dela. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a gente enchendo as lembrancinhas, fazendo brigadeiro, gelatina, as últimas coisinhas de preparação, tem muitas coisas legais que uma prima fez, bolo de fralda, carrinho de fralda, suporte pra doces, que eu vou mostrar pra vocês no vlog do dia do chá, porque esse vídeo já deve estar muito longo, porque tem muita coisa, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal pra me ajudar, que é muito importante, ative o sininho pra receber sempre os meus vídeos e não deixe de me seguir no Instagram, que lá eu sempre tô postando tudo, sempre em primeira mão pra vocês, tá bom? Então é isso, e agora fiquem com o vídeo, beijo! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Então agora o Luiz já tá abrindo pra gente colocar as coisinhas dentro e também coloquei adesivinho nessas caixinhas aqui que eu vou colocar a pipoca no meio da mesa, tá? Então é isso, gente, ó. Já colocamos adesivinhos, agora é só encher com o confeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela era, vocês viram no começo do vídeo, ela era MDF, madeira normal, aquelas madeiras, na cor de madeira. E esse aqui também era o cano, né, PVC, os cotovelo, que eram todos bonitinhos, ó. Então é isso. Ó, gente, então como vocês viram, o Luiz pintou esses canos aqui, são canos de PVC. O cano PVC que ele pintou lá no serviço. E aí a gente colou, ó, as nuvens e embaixo os corações. Ficou bem legal, é uma moldura, assim, pra tirar foto, que a gente tirou a ideia de uma outra pessoa que fez. E a gente colou e ficou desse jeito. Então acho que vai ficar bem legal pra tirar fotos no chá. E daí no dia vocês acompanham pra ver como que é. Bom, gente, então agora eu vou mostrar pra vocês aqui as últimas comprinhas dos preparativos, tá bom? Me desculpem pela qualidade, porque já tá de noite. Então as últimas coisas que a gente precisou realmente comprar, assim, foram esses copos, ó. Comprei copo rosa. Comprei também esse daqui, ó, que logo vocês já vão ver no vídeo. Que eu vou fazer o brigadeiro preto e aquele, o brigadeiro tradicional, né? E o brigadeiro de morango com Nesquik, então eu comprei dois. E aqui são os litros de refrigerante que eu mostrei pra vocês que eu ia ter que comprar. Então eu comprei dez garrafas com dois litros cada um. Então eu comprei uma coca. Aqui são cine, que eu amo cine. A cine tava bem mais barata, pra ser bem sincera. Então eu comprei cine de abacaxi, de laranja, duas de framboesa, uma de limão. Aqui tem uma de guaraná, uma pepsi, um max de laranjinha. E ali também tem uma skin de frutas cítricas, tá bom? Então essas foram as comprinhas, ó, as últimas coisas que a gente precisou comprar. E continue acompanhando o vídeo. Hoje é quinta-feira e hoje eu vou fazer os doces, deixar pronto, tá? Então o que eu vou fazer hoje? Todas as gelatinas que eu vou colocar nesses copinhos de café aqui. Vou mostrar tudinho pra vocês, ó. Até fiz minha unha ontem, quarta-feira, tá? Então eu vou fazer essas gelatinas aqui e vou fazer os brigadeiros também. Só que os brigadeiros a gente vai enrolar amanhã, na sexta-feira, e minha irmã vai vir me ajudar. Então eu vou fazer duas receitas do brigadeiro normal e duas receitas do brigadeiro rosa, que é com o Nesquik. Então eu vou usar o Nesquik, vou usar também o Nescau. Aqui é a panelinha pra fazer, né? Aí as gelatinas eu vou fazer na jarra pra eu poder despejar aqui. E também vai a margarina pra colocar pra fazer os brigadeiros. Mas enfim, hoje é quinta, então é isso que eu vou fazer. E amanhã daí a gente só fica de enrolar os brigadeiros. E ali estão os refris que eu mostrei pra vocês ontem, que foi quarta-feira, tá? Então é isso, pessoal. Vou começar a fazer e vocês acompanham. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Pronta e agora eu vou começar a fazer os brigadeiros, tá? Então como vai ser duas receitas, como eu falei, vai ser duas caixinhas de leite condensado. Como é uma na receita normal, então duas colheres de margarina. E como é três na receita normal, seis colheres de Nescau. E eu vou fazer o mesmo processo pra fazer o brigadeiro de morango, só que com o Nesquik. Brigadeiros prontos, olha. Esse é o rosa que eu acabei de fazer e esse eu fiz antes, que é o brigadeiro normal, né? E dá a impressão que esse tem mais, mas não é, que esse daqui é um prato menor e fundo. E esse aqui ele é mais raso e maior. Então ficou assim, gente. Olha, vou deixar na geladeira até amanhã. Deu muito trabalho pra fazer tudo, mas amanhã daí só falta enrolar os dois brigadeiros. E aí o bolo e o salgado a gente encomendou, tá? Então tá aqui, gente. Ai, missão cumprida. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Como vocês viram, minha irmã veio me ajudar a enrolar, né? Então os brigadeiros e o docinho rosa. E aí, ó, deu bastante coisa, gente. Aqui estão as gelatinas. Tem resto de gelatina ainda lá na geladeira da minha sogra, que aqui não coube tudo. Então tem as gelatinas, ó. Aqui doce rosa, o doce rosa. Aqui tem, ó, essas duas partes de brigadeiro. Então acho que ficou bem legal, gente.